E aí, gente covardia, cara. E aí, Yuri, tá ajudando a avó? Ah, ele sugou o pano. E aí, Yuri, ajuda a avó. Que método prestativo, ajuda a avó. Amanhã, vamos fazer bacana na joradeira e ensinaria, tá? Só vai te botar pra mim, sabe? E no reclamo, hein? Trabalha. Tá muito bom, hein? Que coisa boa, que prestativo. Não, o pujão não precisa, não, Yuri. Vai limpando. Vai limpando, vai limpando. Pelo menos, eu vou ter que trabalhar nessa casa. Atividade. E limpa, limpa. O que mais vai limpando? Limpa a geladeira, ó. Tá cantando aqui na geladeira, por favor. É que limpa aqui, ó. Vem. Vem andando, vem andando. O que mais tá ali andando, cara? Vem, vem. Aqui, ó. Ó, daqui a gente foi jogar dentro. Deixa eu ver como é que ele sabe limpar. Ele vai achar... Nossa, ele sabe limpar. Ó, Yuri, bota de roupa, não. Vai botar pra nãovar, já. Vai pegar a roupa lá de dentro. Ih, cueca do voo. Tá pra tacar fogo. Tá puxo. Ó, tá pra tacar fogo. Tá pra cá. Tá pra cá.